No nosso planeta não existe água pura, nem a água do mar, nem a água de um rio, nem a água mineral são quimicamente puras, ou seja, não são constituídas apenas por moléculas de água. Possuem também sais minerais dissolvidos e outros componentes vestigiais. Este facto deve-se à elevada capacidade que a água tem de dissolver substâncias, que encontra pelo caminho quando circula na natureza. A constituição química da água do mar e das águas minerais resulta essencialmente da dissolução de sais constituídos por iões, como o ião cloreto, sódio, sulfato, magnésio, cálcio, potássio, hidrogênio ou carbonato e o dióxido de carbono da atmosfera. Os sais encontram-se presentes na terra e rochas por onde a água passa. Assim, os cursos de água que atravessam diferentes rochas vão ser ricos em diferentes iões. Com certeza que conheces grutas marinhas no Algarve, como as de Benagil. Estas grutas são o resultado da erosão das rochas provocada pela dissolução de sais. A água, para além de ser líquida, tem uma outra propriedade muito importante, o seu poder de dissolução, ou seja, a sua capacidade para dissolver sólidos, líquidos e gases. Quando é dissolvido em água, um sal dissocia-se nos seus iões. Os iões ficam separados, ficando rodeados por moléculas de água, se esta for o seu solvente. Temos aqui um composto iónico hipotético, XY, que se dissolve em água e dissocia-se nos seus iões no ião X+, que é o cation, e no ião Y-, que é o anião. Vamos dar aqui exemplos de alguns compostos iónicos. Temos o NaCl, cloreto de sódio. Temos o cloreto de magnésio. Temos também outro exemplo, o nitrato de prata. E temos o sulfato de magnésio. Assim, o cloreto de sódio dissocia-se nos seus iões sódio, Na+, e o ião cloreto. O cloreto de magnésio dissocia-se nos seus iões magnésio, Mg2+, e dois iões cloreto, 2Cl-. Os cristais de cloreto de sódio mantêm-se unidos devido a forças atrativas entre os iões positivos de sódio, e os iões negativos, os iões cloreto. Quando um cristal de cloreto de sódio é colocado em água, a extremidade de hidrogênio nas moléculas de água, que é uma molécula polar, são atraídas para os iões negativos, os iões cloreto, rodeando-os. Da mesma forma, a extremidade de oxigênio nas moléculas de água são atraídas para os iões positivos de sódio, rodeando-os. Assim, os iões rodeados por moléculas de água vão misturar-se na solução, permitindo que mais iões de cloreto de sódio fiquem disponíveis para formar ligações com o solvente. Numa dissolução, há a mistura espontânea de soluto e solvente, da qual vai resultar uma mistura homogénea, ou seja, uma solução. A dissolução ocorre quando a intensidade das ligações soluto-solvente é igual ou superior à intensidade das ligações soluto-soluto e solvente-solvente. Caso o sal seja então solúvel, as ligações soluto-solvente vão-se sobrepor às ligações soluto-soluto ou solvente-solvente. Espero que tenhas compreendido. Não percas o próximo vídeo.